Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial os servidores, os quais eu cumprimento na pessoa do Tito e do Francisco, meus ex-alunos, servidores que eu respeito muito, letrados em direito, e que eu gostaria de abrir as minhas palavras no dia de hoje, como todos não estavam esperando, e eu vou me posicionar assim com relação à questão da insalubridade. Então, primeiro, para mim, foi uma... Ah, esqueci também de cumprimentar o primeiro suplente do PMDB, Paulinho dos Condutores, que está aqui. Existem vários candidatos vereadores, não é o caso do Paulinho, que perdeu a eleição, que fica berrando aqui, atrapalhando vocês. Então, vamos aqui agora colocar, e eu vou falar qual é a minha posição para que vocês entendam aqui o que acontece. Primeiro, foi uma grande surpresa para mim receber vocês aqui com relação à insalubridade, e vou dizer por quê. Logo quando ocorreu o corte da insalubridade, nós recebemos aqui, estiveram presentes alguns funcionários, como já foi dito, os motoristas das ambulâncias já estiveram aqui, e recebemos, então, uma comissão dos sindicatos, dos sindicatos, que era do SAI, eu acho que o SAI também estava presente, o Décio e o Nivaldo estiveram aqui, nós reunimos todos os vereadores que quiseram participar aqui atrás, e conversamos longamente, e colocamos essa posição, a qual eu vou repetir. Qual é a minha posição com relação à retirada de insalubridade? Eu discordo da forma que foi feita, e todos os vereadores aqui informaram isso para o sindicato. Nós discordamos por quê? Primeiro, eu gostaria até de relembrar, e pedi até para colocar algumas fotos aqui para eu relembrar, e dizer que todas as vezes, e todos os servidores que quiserem lutar pelos seus direitos, e daí o Tito e o Francisco estão como prova aqui, e estiverem basados em lei, e tiverem o direito, vão ter eu como defensor, inclusive como advogado. Um momento, por gentileza, o Sindicato dos Metalúrgicos estão aqui, então, um momento, por gentileza, continuando. Então, toda vez que os servidores estiverem basados em direitos, terão a minha luta e a minha defesa. Vou mostrar algumas fotos aqui, peço para a técnica colocar. No mandato passado, para dar um zoom, por favor, aqui, fui procurado por alguns servidores, e na época era líder do governo, para reclamar todos os fiscais do SAI, todos os fiscais de postura, tem aqui, para reclamar que eles não recebiam o adicional de risco, como os agentes de trânsito recebem. Não é periculosidade nem salubridade, é adicional de risco, é outro adicional. E eles, por estarem em situação de periculosidade, não recebiam, eram ameaçados, os leituristas do SAI, picados por abelha, por cachorro, me procuraram aqui, nesse mesmo lugar, fizemos uma discussão, sentamos juntos, fizemos a reivindicação com base na lei, encaminhamos isso para a prefeitura, e com base exatamente no adicional, com base no parecer que os agentes de trânsito tinham recebido, conseguir lá dentro da prefeitura a cópia do parecer que os agentes de trânsito tinham, e com base nisso, fizemos o argumento para os leituristas e todos os fiscais da prefeitura receber, isso foi uma luta de mais de quatro anos, e votamos, no começo desse ano, o adicional de risco. Então, isso é uma demonstração, eu faço parte do governo, apoio esse atual governo, mas não fecho os olhos, e quando estiver errado, e com base na lei, eu estou junto. Agora, para falar com relação esse adicional, o que nos foi trazido é que existiam, e a lei diz que tem direito a receber, quem está em situação de perigo, e a justificativa, que nos foi informada, porque como já foi dito, a gente não vota isso, é uma decisão exclusiva de quem administra, de quem estivesse em readaptação, e não estivesse em situação de perigo, não deveria receber, e isso a lei também diz. Ok, até aí tudo bem. Qual a nossa posição e a minha posição, que estou deixando claro aqui? E deixamos claro isso para o sindicato, todos nós colocamos isso. Nós entendíamos que a prefeitura deveria ter analisado quem está nessa situação, tirado dessas pessoas exclusivamente, e essas pessoas, se quiser até questionar judicialmente, se estavam ou não, e a justiça do trabalho está aí para isso. O que nós discordamos? Tirou-se de todo mundo, para depois ver quem está certo e quem está errado, e daí existe esse lapso e esse prejuízo. Após a reunião que tivemos no sindicato, nós nos posicionamos sim. Marcamos a reunião com o secretário de administração, André Donizete, questionamos eles com relação a isso, que nos deu o prazo até o final desse mês, de março, para apurar todos os casos que estavam certos e errados, e estamos esperando esse prazo. Então ninguém ficou inerte dizendo amém, e eu digo por mim, e pela bancária que estava conosco, e participou disso aqui. Então, qual é o caminho? E digo, essa mesma luta que deu certo, essa mesma luta que deu certo os leituristas, qual é o caminho? O caminho é legal. Ao terminar a apreciação, e o Poder Executivo fala, devolvemos o reajuste de insalubridade, o adicional de insalubridade, para A, B e C. Quem acha e defende que está numa situação de perigo, e não recebeu isso de volta, é um direito, isso não é escolha de vereador, de prefeito, do governador, do presidente, a própria Constituição garante isso. É um direito procurar a Justiça do Trabalho, e cobrar isso, inclusive cobrar o prejuízo material que tiver com atraso, com prestações e tudo mais. Não cabe, não existe nenhum vereador aqui capaz de reverter isso, se não for ou pela assinatura do Poder Executivo, que tem que dar o adicional para quem está em situação de perigo, ou pela força de uma decisão judicial de um juiz que vai mandar um perito do trabalho, e lá no local de trabalho fala, ele está em situação de perigo, tem que pagar o adicional. Então, essa foi a nossa posição. Só para concluir, você não perdeu o raciocínio. Então, essa foi a nossa posição. Nós deixamos bem claro isso, e eu estou reforçando aqui. Então, para mim, foi uma surpresa, porque eu achei que, nesse interim, as pessoas que têm direito já estavam tendo o retorno desse adicional, não tínhamos essa informação. Por gentileza, deixa eu terminar de falar? Deixa eu terminar de falar, por gentileza? Volto a dizer. Então, a minha surpresa foi essa, porque eu achei que isso estava ocorrendo. Vamos aguardar o final desse mês, que foi o prazo nos dado, e daí nos posicionar. E o funcionário que estiver em situação de perigo e não receber, isso é um ato ilegal. E se a Prefeitura não restituir, volto a citar meus ex-alunos letrados em direito, a lei trabalhista lhes garante isso, inclusive com reparação de qualquer dano material que teve. Então, reafirmo o meu posicionamento, que foi dito ao sindicato que já, e para dizer aqui, deixar claro também, que foi dito que, não quer deixar falar, que não sei o quê, o sindicato usou na sessão passada, a tribuna livre, abertamente, o sindicato veio aqui, nós abrimos e falou. Então, assim, a gente está fazendo essa interlocução. Só que, com todo respeito a vocês, e quem me conhece sabe disso, eu faço a discussão séria. Ficar fazendo o oba-oba, é óbvio que vocês vão bater palma, porque isso está dentro da luta de vocês. Mas para depois se trancar dentro do gabinete, não fazer exclusivamente nada. Mentir que vai convocar a Prefeita, a lei orgânica nem permite isso, a convocação é para secretário. Mentir para arrancar palma de vocês, desculpa, eu não faço isso. Para mim, isso é desafiar a inteligência de vocês. Quer discutir legalmente? Vamos sentar aqui, eu dou a cara a tapa e converso. Agora, ficar fazendo o oba-oba, não é comigo, não. Agora, me posicionando com relação à passagem. Me posicionando com relação à passagem. Ontem, e até, acho que a discussão na passagem tem que ser até diferente. Por favor, coloca aí. Não, volta, os primeiros. Eu acho que a discussão na passagem tem que ser feita, até de forma mais ampla, a gente tem que discutir a mobilidade urbana, que não é só o transporte de ônibus que está em discussão. A gente tem que discutir formas alternativas de transporte, a gente tem que discutir a ciclovia, a gente tem que discutir a mobilidade urbana. Mas como a passagem de ônibus é o tema em questão, já voltaram e acharam a foto, como vários colocaram, que eu vou ser meio repetitivo e dizer de novo, nesse um minuto que me falta, não dá para a gente falar realmente o tempo aqui, nós vereadores, e quem decide isso, chama-se Constituição Federal. Quem discorda tem que brigar com o senador e com o deputado federal para mudar a Constituição Federal. Os serviços públicos, essas tarifas, nós não votamos. O Poder Executivo decide isso como? Através de uma comissão de valor tarifário, que discute junto com a empresa, lá atrás, ela gasta de gasolina, não sei o quê e tal, discute, isso tem que estar em um documento claro, quais são os valores e o porquê disso, é discutido, e daí sim é feito o reajuste. Nós soubemos, eu digo por mim, sexta-feira à tarde desse reajuste, um pouquinho, sete horas, estava todo mundo sabendo pela vanguarda. Nós não fomos consultados por isso, e não dissemos amém não, acho que a foto mostra, eles já acharam a foto inicial? Não acharam, então, segunda-feira, nós, todos os vereadores, pegos de surpresa, nos reunimos, para nos posicionarmos com relação a isso, tinha até uma foto para mostrar a reunião, ontem tivemos uma reunião, com o secretário, para apurar isso, sexta-feira vai ser enviado para essa casa, por isso não tem que ficar fazendo o baô, vou chamar o prefeito, está num documento, isso é obrigação legal, a comissão tarifária vai mandar o relatório, que justifica cada aumento, e com base nesse relatório, a gente tem que ler e questionar isso, daí sim a gente está fazendo uma discussão séria, esse relatório vai ser enviado, essa cópia para todos, e qualquer um aqui tem que ter direito disso, pedimos a cópia do contrato da prefeitura com a aviação, que nós não temos aqui, e vai ser enviado também, para daí sim a gente fazer uma discussão qualificada, e discutir se está certo ou se está errado, em primeiro momento, no primeiro momento, o meu posicionamento é discordância, porque a percepção que nós temos aqui, é da população que nos traz várias reclamações, de falta de integração, falta de horário, parabenizo o vereador José Francisco, pelo trabalho exemplar que fez, levantando cada horário, constatando isso, então nós estamos no início de discussão, esse aumento entra em vigor dia 24, e sexta-feira nós vamos discutir, chegando esse documento, e está aberta a discussão, para todos que quiserem também enriquecer esse debate, a Câmara continua aberta, e falo com o presidente, a todos vocês, com respeito, com ordem, e qualquer grupo quiser, dentro do regimento interno, usar aqui a palavra na tribuna livre, usando os meios, está aberto, como o sindicato usou, da última vez, muito obrigado pela atenção, bom dia.